Samsung Galaxy S22 Ultra, ou Huawei Mate 50 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Galaxy S22 Ultra vem com uma bateria de 5000 mAh. Já no Huawei Mate 50 Pro, você vai encontrar uma bateria de 4700 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S22 Ultra pesa 228 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Huawei Mate 50 Pro pesa 209 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy S22 Ultra vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 500 ppi. Já o Huawei Mate 50 Pro vem com uma tela OLED de 6,74 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 428 ppi. Referente às câmeras No Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já no Huawei Mate 50 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 64 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 13 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy S22 Ultra, vem com uma câmera frontal, de 40 megapixels. Já o Huawei Mate 50 Pro, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Huawei Mate 50 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S22 Ultra, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S22 Ultra, ou o Huawei Mate 50 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre. que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.